Bom, a internet aqui tá zoadaça aqui, tá? Mas vou tentar aqui, vamos tentar resolver o exercício aqui pra vocês. Tentei fazer a live, mas tá muito zoado aqui, mas vamos lá, vem comigo depois da vinheta aí. Fala, seu louco, seu louco! Profe André do História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque você lembra que hoje a gente vai de exercício, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Profe André do História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify e também seguir a gente lá na plataforma Roxinha, hein? É isso aí, não esquece. E vamos lá então resolver esse exercício aqui, é da Unesp, hein? Mais um exercício aqui sobre Guerra do Vietnã, vamos lá. Ó, deu uma zoada aqui, mas vamos aqui, ó. Participação norte-americana na Guerra do Vietnã entre 1961 e 1973 pode ser interpretada como? Bom, primeiro, é bom lembrar que estamos falando de Guerra do Vietnã, né? 1961 a 1973, isso aí tem muito a ver, é claro, com Guerra Fria, né? Então, aquele conflito lá ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, né? Durante justamente o período aí de 1945 até 1989, se você quiser. Mas vamos ver cada alternativa aí, porque ele está perguntando, então, a Guerra do Vietnã pode ser interpretada como? Uma ação relacionada à defesa da liberdade num contexto de expansão do anarquismo, anarquismo nos continentes asiático e africano? Anarquismo? Anarquismo não. Agora, de repente, aí um comunismo? Pô, pode ser, certo? Mas anarquismo não. Então, essa alternativa A aí, nada a ver, né? Já começa, então, a mais errada para você. Vamos para a alternativa B aí na sequência. A Guerra do Vietnã pode ser interpretada como recuo na política de boa vizinhança, que caracterizou a ação diplomática e comercial dos Estados Unidos após a Segunda Guerra. Recuo na política aí de boa vizinhança? Na verdade, né? Eles continuaram intervindo aí em nações, que aí seria a ideia de evitar aí que algumas nações, né? Se aproximassem do comunismo, algo do tipo assim. Mas, na verdade, falar que isso foi um recuo, pelo contrário. Eles foram lá para tentar impedir que forças comunistas tomassem o poder no Vietnã. Então, a letra B está belamente errada. Vamos para a alternativa C na sequência aí. A busca de recursos naturais e fontes de energia. Então, a Guerra do Vietnã tem a ver com busca de recursos naturais e fontes de energia que ampliaram a capacidade de produção de armamentos dos Estados Unidos. Pô, tem a ver lá corrida espacial e tudo mais, mas não é isso aqui, né? Então, essa alternativa C também está errada, porque tem mais a ver com esse conflito ideológico, tem mais a ver com evitar que o comunismo avançasse pelo resto do mundo, coisa assim. E a letra D, né? Coloca o esforço de contenção da influência soviética. Olha lá. Contenção da influência soviética sobre a China? Hum, não. O Japão e os países do Sul e Sudeste Asiático, influência soviética sobre China? Não, né? No caso, seria a China influenciando talvez Coreia do Norte ou o Norte aí do Vietnã, mas também influência soviética sobre o Japão. Depois da Segunda Guerra Mundial, a influência é totalmente dos Estados Unidos da América. Então, nada a ver essa alternativa D aí. Alternativa E, um movimento dentro da lógica da Guerra Fria voltado ao fortalecimento da posição G. Então, volta lá, né? Que eu nem fiz, mas a letra D está duplamente errada. E a letra E aí, um movimento dentro da lógica da Guerra Fria. Hum, já diria o cabói e o garoto vaca. Hum, hum. Voltado ao fortalecimento da posição geoestratégica dos Estados Unidos. Porra, está certíssima essa aí, porque tem a ver com a Guerra Fria, tem a ver com esse contexto de posição geopolítica, geoestratégica para os Estados Unidos. Portanto, a alternativa correta é a letra E de energúmeno. Já diria o cabói e o garoto vaca. Hum, muito interessante. É isso aí. Bom, mas é isso aí. Desculpe, na verdade, por hoje não ter rolado a live, que minha internet aqui zoou tudo. Não sei o que está acontecendo aqui. Eu vou ver direito. Até estou com medo das aulas amanhã, mas... Vamos lá, então. Dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito. Ativa o sininho também. Segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. André. da História em Casa, a gente ouviu o nosso podcast no Spotify e também seguir a gente lá na outra plataforma. É isso aí. Até a próxima resolução de exercícios com o Prof. André do História em Casa. Até mais. Valeu.